Amigo Robson Raposa Moral Vai mais um comigo Não desista dos seus sonhos porque vale a pena, com certeza vale a pena, tá bom? Vai mozada, reflete um pouquinho, para comigo Oh, 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 oh Siga em frente, seja forte, não desista dos seus sonhos Não maltrate seu próximo, seja um bom ser humano, vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena sofrer Vale a pena dizer Que por amor eu faço todo o que fazer Vale a pena chorar Vale a pena falar Que por amor cruzo os oceanos e cruzar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Eu sou uma conta Aranha do deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Siga em frente, seja forte, não desista Dos seus sonhos Dos seus sonhos Não maltrate seu próximo, seja um bom ser humano Vale a pena 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 sofrer Vale a pena dizer Que por amor eu faço todo o que fazer Vale a pena chorar Vale a pena falar Que por amor cruzo os oceanos e cruzar Vale a pena 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 Eu sou uma gota d'água no meio do oceano Eu sou um montão de areia no deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Sou um montão de areia no deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Mais espero que minha música te encha de paz Oh, 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 oh ooo Encha de paz Oh, 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 oh e encha de paz Bora arraizando o sax Tiago e Jonathan ao vivo Tchau